Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mas um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar da minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão E minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Todo dia no meu quarto Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mas um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser um dia no meu peito a vontade Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar da minha janela Solidão Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão E minha alma extravasa E minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Sobre a luz E minha alma extravasa